A polícia militar do estado do Piauí, através do 5º Batalhão, montou a barreira exatamente aqui, olha só, em frente à sede do Jockey Club. Aqui quem passa é exatamente parado, olha como esse motoqueiro foi parado agora. Está lá o PM pedindo a documentação dele, conversando com ele. E agora, nesse momento, policiais entram neste ônibus para dar uma, exatamente, uma varredura. Aqui é porque há denúncias também deste lado aqui da cidade, de que drogas são encontradas dentro dos coletivos da capital do estado do Piauí. Está aí o PM, ele conversa com os passageiros, dá uma orientação e pede informações, portanto, a passageiros de ônibus na zona leste da capital do estado do Piauí. Ontem, nós mostramos na zona norte e hoje aqui na zona leste de Teresina. Portanto, um trabalho do pessoal do 5º Batalhão de Polícia. São blitz diárias que nós fazemos em quatro turnos para prevenir essa onda de roubo e assaltos que está aqui na nossa cidade. Blitz nas ruas, na lente, pastor, e toda a tela da TV Antena. Baix!